Dicas pra mulher que tem o boy de pau pequeno. Quais as posições melhores? Ó, a posição que eu acho melhor, por incrível que pareça, você não vai acreditar. É a por cima. A mulher por cima? Aham, porque ela consegue arrastar o clitóris e consegue gozar. Ah, concordo, concordo. E ali, querendo ou não, ela vai conseguir também colocar ele todo. É uma posição que entra todo. Ou então de quatro. Então é uma posição que o cara consegue enfiar mais, toda mulher consegue sentir mais. Mas aí ela tem que ficar mais aberta, porque se a mulher tiver um popozão e o cara for muito desprovido de sua mãe, vai ficar escapando. Vai ficar escapando. Mas assim, a mulher quando... E até na sentada, a mulher também pode sentar, mas ela tem que levantar bem pouquinho. E com... Posso fazer? Sim, sim, vai lá, vai lá. Pode. Deixa eu te explicar. Não, porque senão eu não consigo. Aí tipo assim, ela não pode levantar muito isso aqui, sabe? Tipo, tem que ser mais abaixadinho. Entendeu? Quanto mais encurvada você ficar, mais prazer você vai sentir. Entendeu? O segredo tá encurvada. Encurvada. É o gato arrepiado? Não, o gato arrepiado não. Ela fica mais baixinha. Ela fica mais baixinha. Em vez dela ficar, tipo, nos quatro apoios mesmo, bem empinada, ela, com os joelhos, ela fica mais abaixadinha. Exatamente. Mas aí o cara vai ter que ter, tipo, uma mobilidade também de ficar assim, né? Pra poder empurrar. Aí cada um vai fazer a sua parte. Vamos exercitar, né, querido? É, fazer a academia, alongar, alongar, exatamente. E eu acho que a posição, o franguinho assado, acho que é bom também, né? Frango assado também, quando o cara consegue botar a perna muito pra cima, também consegue. Também vai. Olha aí, ó. E pra quem tem pau grande, porque daí também é um problema que pode catucar lá no fundo e machucar. Sim, exatamente. A do pau grande também é a mesma coisa. Eu acho que a por cima, porque você consegue controlar, né? Mas e aí você... E em pé. Em pé, eu acho a melhor posição. Tipo, você botar a pessoa, sei lá, numa janela, numa sacada, e aí ele em pé, porque entra menos, entendeu? Você tem... Acaba que é uma posição que dá uma afastada, assim, mais, entendeu? Entre um órgão e outro. Então, é super top. Mas a você por cima, se o cara é muito bem notado, por exemplo, ela já não vai conseguir, acho que, sentar a ponto de esfregar o clitóris nele, né? Não, aí ela vai ficar sentada, aquela que ela controla. Exatamente. Aí, é o que eu te falei, aí é mais pra controle. Tipo, é uma posição pra controlar até onde você vai, até onde você aguenta. Às vezes, você não aguenta ir de primeira, mas às vezes você até aguenta, se você for aos pouquinhos. Tipo, ir abrindo, abrindo. Exatamente. Tem gente que não tem a vagina rasa, sabe? Tem gente que tem uma vagina funda. Sim. Então, às vezes, aos pouquinhos, vai conseguindo ali, entendeu? Sentar. Agora, se tem rasa, aí, tipo, vai até a metade, até onde vai, até onde aguenta, e depois sai. Aí, as coxas que lute, né? É, aí as coxas... Aí, minha filha, a academia tem que estar em dias, viu?